rapaz, o dente desse pato ai ta parecendo o tego eu saio pra você ter ideia até aparelho eu uso velho quem te falou que pato tem dente? liga o apareiii o gaio você podia pra deixar pra iniciar essa live sua depois que a gente tiver todo junto conectado velho então então meu amigo ai o gaio olha ai no discord em baixo do meu nome ai ali do ladinho vocês também aqui são mal é um aô aqui não ai não por lá no discord cara não ai não no servidor você ta pelo pc? to clica no servidor e olha ali no lado direito quer ver a palhaçada? servidor mas você mandou na onde isso ai? é perigoso ir sozinho pegue um com elito não não ali do lado do lado do lado onde tem que ter o nome meu? o luan o meu o que que tem? o que que tem? ai eu sei aqui deixa de arruder moço fala lá o que que tem com isso ai é ué o que que tem? aqui embaixo do meu nome cara ai 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 não to ouvindo nada do seu nome não também to vendo não puta que pariu não eu vou acORBER olá vet eu acho que eu não to entendendo nada ele não éney não cara falou vai corintias ir Também ó É? Vamos lá Vamos mandar a live pra vocês verem Não entra na lista Não entra na lista Caramba A 1.36 já vai ser lançada É, mas não sei que dia 1.36 Betta é quanto É o Betta É que o Junior tá jogando Vai colocar A cidade da Córtica Vai por Cidade Nova né Colocou duas Cidades Novas Parece que vai ter mais Diz que vai vir mais uma atualização pro Renault que saiu agora Olha o ProMods aqui, vou mandar pra vocês o ProMods também Pra vocês verem Ah tá velho, tomei aqui Não vou pegar essa porra Vamos jogar rapaz Vai pro outro servidor Puta merda Vamos pra X aí bater É no meu que Fazer cair na luz Ah Leve pra me ter a toalha dos rapazes O que que o Edson arrumou que ele saiu fora Ué Ele tá mutado Olha ele aí ó Não vou jogar Olha eu mandei lá no Whats lá pra vocês lá O canal lá pra vocês verem os Barbiros Barbeiros 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 Eita Tem camisa Só pra mostrar Entra sem camisa Comboi aqui ó Oh Deu certo aí Agora Entra aqui ó Entra aqui agora Tenta em outro servidor Mais leve aí O arcade que você tá acostumado Não Vamos rodar aqui Aí é porque é o Barbiro ó fi Simulador Simulador não aguenta não Não aguenta não É não é É mandei lá no Manda lá Mandei lá no grupo lá Barbeiros.com É bem nóis que é barbeiros Se você fosse tão motorista Você não teria caído lá em baixo Ah lógico Você me jogou Verdade De verdade eu lembro dessa cena aí Eu lembro Você é louco rapaz Aqui é profissa Pro Dificilmente eu bato aqui É tão É tão profissa que caiu lá em baixo Dificilmente você viu eu batendo aqui rapaz É Bato forte Desce a pista É o bichão mesmo hein Lá Filme fala ao mesmo tempo Onde vira ne... Quase cai na ilusão Não Tentei em outro Eu também já tava acostumado a jogar no Dois já velho De casa eu tô... Pode ir rodando aí Kai Qualquer coisa aqui Não Pera aí se for quicado eu vou ter que ir sozinho Tem um que tá rodando também um irmão doido aí velho Tem um que tá rodando também um irmão doido aí velho Que cara tá rodando aí velho O cara tá rodando aí velho Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar, pô! Cadê que eles meninos velho? Qual as meninas? é o gabriel nunca mais nunca mais nunca mais o médico que sabe o seu parça o rio nunca o embolidinha e aí ó não vou jogar um vou jogar hoje em rapaz o que carlike o porão o que é que o servidor leve para e para ele eu vou sair aqui daqui a pouco eu vou para equipar beleza assistente a live do caio agora eu vi eu vou eu vou almoçar depois que eu volto beleza então eu vou rodar aqui vai rodando aí oi 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 o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 não importa a sua opinião o seu conceito montar a minha visão foi tanto sim que agora digo não porque a vida é louca mano a vida é louca quero saber só do que me faz bem papo curado não me entretenho não me limite que eu quero ir além porque a vida é louca mano a vida é louca oh para de mostrar as coisas para me convencer que está bem viu eu te conheci e agora eu tô aqui no mar de pundela abrindo cerveja com vez tentando te passar pra frente quem derá porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela eu vou trocar meu celular do maquia tijolão e só manda mensagem faz ligação se eu ver, faz um vídeo seu sem eu, sendo feliz certeza que a minha vida vai dar por um bicho que mata não, essa internet virou a arma na sua irmã eu vou trocar meu celular do maquia tijolão e só manda mensagem faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu, sendo feliz certeza que a minha vida vai dar por um bicho que mata não, essa internet virou a arma na sua irmã agora eu tô aqui no bar de pundela abrindo cerveja com vez tentando te passar pra frente quem derá porque você não me bloqueou pra eu parar de chorar em cima da tela eu vou trocar meu celular do maquia tijolão e só manda mensagem faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu, sendo feliz certeza que a minha vida vai dar por um bicho que mata não, essa internet virou a arma na sua irmã eu vou trocar meu celular do maquia tijolão e só manda mensagem faz ligação se eu ver mais um vídeo seu sem eu, sendo feliz certeza que a minha vida vai dar por um bicho que mata não, essa internet virou a arma na sua irmã me manda não, essa internet virou a arma na sua irmã é foda vai, pra mim foi fácil, já sei como resolver simplificar, jeito de te esquecer até que foi fácil, eu tô legal assim mas quem eu tô querendo mesmo enganar fica difícil e até chato de evitar sentir o fogo meu se misturar com o seu vamos levar junto essa briga lá pro bar coloca ela pra dormir e puxa outro papo e aí tem jeito ou não tem eu e você, meu bem já sei o resultado meu lençol dobrado já tá todo bagunçado e o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira já que esqueceu de tudo que aconteceu aproveita e faz amor comigo a noite inteira meu lençol dobrado já tá todo bagunçado e o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira já que esqueceu de tudo que aconteceu aproveita e faz amor comigo a noite inteira e vamos levar junto essa briga lá pro quarto coloca ela pra dormir e puxa outro papo e aí tem jeito ou não tem eu e você, meu bem já sei o resultado O meu lençol dobrado já tá todo balançado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo balançado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira O meu lençol dobrado já tá todo balançado E o seu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira 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 E agora que ela superou, se aparece dizendo que mudou, se é verdade eu não sei, mas mesmo se for, faz isso com ela não. Ela já tá saindo, tá conhecendo gente interessante, combinado entre as amigas é ninguém citar seu nome pra você ver. Mas começa tudo de novo quando o telefone toca você. É muita covardia, ela não faz mal pra ninguém, deixa ela viver a vida. Ela tem coração Ela tem coração Ela é muita covardia Ela não faz mal pra ninguém, deixa ela viver a vida. Ela tem coração Deixa a menina E ela já tá saindo, tá conhecendo gente interessante, e o combinado entre as amigas é ninguém citar seu nome pra você ver. Mas começa tudo de novo quando o telefone toca E é você É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Ela tem coração É muita covardia Ela não faz mal pra ninguém Deixa ela viver a vida Deixa ela viver a vida Deixa ela viver a vida Ela tem coração Deixa a menina Deixa a menina Deixa a menina Deixa a menina Ela tem coração Deixa a menina Deixa a menina Eu tô com mina de arrasado Como pô, é o dourado? 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 Amém. 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 Vamos testar depois a 1.36. Não sei o que mudou. Acho que não mudou nada. Mudou algumas coisas até agora não. Realmente eu não vi não. Lá depois. Não sei o que mudou. 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 Mas não sei o que mudou. Amém. Vamos testar em que você confia. Por favor. Se constrói com atitudes e principalmente estando presente. Por isso, a Americanas está aí pra você. Estamos aí, no seu bairro. Estamos aí. Cuide Sandero, os campeões de vendas da Renault. A montadora que não para de crescer no Brasil. Ter um desses sucessos na sua garagem nunca... Oi, galera do canal. Tudo certo? Vamos lançar aí a 7.3 aí pra vocês já irem testando os reboques aí nos mapas de vocês aí, galera. Esse rodotrem aqui, principalmente esse rodotrem aqui que a gente finalizou ele essa semana aí. E então já vamos lançar pra vocês aí. Ó, sem a carga ele já tá naquela opção grade alta. Com o zarco. Mas daí vocês podem tirar, colocar grade baixa. Porque tem determinadas cargas que tem que carregar com grade baixa. E aí, galera, beleza? Beleza, aqui quem? Fala você, mano. E aí, gente? E aí 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 E aí